A expectativa a partir de agora é que na próxima semana o presidente estadual do PDT, deputado federal Pompeu de Matos, venha até Cachoeira do Sul para resolver essa situação ou pelo menos definir os próximos passos. Natalício Moraes, líder da única chapa oficialmente inscrita para o diretório do partido local, foi a Porto Alegre há cerca de duas semanas, esteve com ele. O que se pode dizer sobre essa situação, Natalício? Nós levamos a versão do nosso grupo e o motivo pelo qual não foi realizada a convenção para o diretório estadual, na pessoa do presidente e alguns membros mais da executiva. Eles já sabiam da situação em Cachoeira? Mais ou menos, pegaram na hora os documentos daqui e o que ficou definido que ele viria em breve para instalarmos aqui uma comissão provisória e depois, futuramente, essa comissão organiza e marca a data para a convenção. Já está definido que nesta convenção a única chapa a concorrer será de vocês? Sim, foi a única apresentada. Nós vamos resolver o problema da convenção não realizada, com a única chapa escrita, porque nós não tivemos as 48 horas que determinam o estatuto do partido para corrigir possíveis falhas ou erros na chapa apresentada. Não nos deram esse prazo e suspenderam a convenção. Então, agora vamos organizar novamente. Juridicamente, esse é o embasamento? É esse. É o que está no estatuto do partido. É isso aí. Nós estamos aí para organizar o partido. O partido hoje, praticamente, não existe. Aliás, não existe há tempo. O partido não tem sede, ele está dentro de alguma pasta ou gaveta parado, servindo a meia dúzia de pessoas. Nós queremos abrir o partido para a comunidade, para os seus filhados e suas lideranças, que hoje estão distantes do trabalhismo, do PDT, de Brizola, de Jango e tantos outros líderes que aqui não estão mais. Como será composta essa comissão provisória? Qual é a pretensão de vocês? A gente pretende fazer, na hora, um acordo entre os companheiros. Afinal, o partido é um só, não é? A princípio, eu entendo, se for sete, que cada um indique três e sorteia-se o outro. Aí, um lado fica com quatro e o outro com três. Por aí. A disputa é interna. Não tem por que não haver um acordo, que é o que a gente quer. Nessa disputa toda, existem duas alas bem definidas, né? Vocês enquadram a ala tradicional do partido e tem a ala Marlon Santos. Eles estão aceitando pacificamente tudo isso? Como é que está a relação de vocês? Não, a questão não tem de aceitar ou não. Então, se fizer dentro das normas que determinam os estatutos do partido, obedece a maioria, não é? A maioria venceu, os demais têm que acatar. Mas não há ala Marlon, não há outra ala que é do partido antigo. Nós somos todos companheiros, mas alguns entendem diferente, que era o partido para si, coisa que nós não entendemos que é assim que funciona, até porque não é. O que na prática acontece a partir de agora, então? Na prática, sai a comissão provisória e a eleição depois para o diretório. Nós vamos fazer também para o diretório uma chapa de consenso. Queremos os companheiros dos dois lados, já que existe, para fazer uma chapa de consenso, para não haver uma disputa interna, porque se dá um desgaste muito grande, isso não é bom para ninguém. Para quem está na carreira política, para quem trabalha pelo partido que somos nós, que trouxemos o partido organizado até então, não é? Então o partido tem que estar aberto para todos os seus filiados, para suas lideranças, buscar novas lideranças, se reunir, discutir, votar, decidir pela vontade da maioria, que não está acontecendo. E é isso que nós queremos. Senão, ninguém está contra ninguém. Nós queremos reorganizar o partido como vinha há alguns poucos tempos atrás.